Não, na verdade, ontem ele voltou a tratar sobre isso na sua live de quinta-feira, antes só de fazer aqui, ele fez uma menção ao prefeito de Parnaíba, Francisco de Assis de Moraes Souza, o Monsanta, que foi governador aqui duas vezes, foi senador da República, foi deputado estadual, e ele citou o Monsanta na sua fala da live, eu até fiz matéria aí, botei no TR Notícia, Publiquei lá ainda ontem à noite com um trecho do vídeo onde ele fala sobre isso, que está lá no Tony Rodrigues Além da Notícia. Paulo, o Bolsonaro ontem à noite, na live, ele falou sobre essa questão do voto impresso, que ele já vem defendendo desde o seu período como deputado federal, esse voto foi aprovado pelo Congresso Nacional na primeira votação, e depois foi rejeitado, mercê da pressão do governo da época, que era o governo petista, da Dilma Rousseff. Mas é o seguinte, o voto impresso prevê que quando você vota, você recebe um cupom, onde ali vai estar o seu voto, marcado naquele cupom, e todos os votos da urna, aliás, todos os candidatos constantes da urna com os votos recebidos até aquele momento, e a partir dali você teria uma garantia de que realmente votou naquele candidato, porque muita gente inclusive lança suspeita sobre as urnas eletrônicas sem conseguir comprovar, não é? Porque uma coisa são asilações, uma coisa são a apresentação de determinados fatos isolados, mas para constituir uma fraude que venha prejudicar todo um sistema, todo um processo eleitoral, é preciso que haja realmente a comprovação dessa fraude. Portanto, houve denúncias, mas não houve comprovação. E o que eu gostaria de colocar também aqui é que a proposta do presidente, ela foi rejeitada quando ele era deputado, mas que ele pretende apresentá-la agora como proposta, acho que através de algum deputado, eu não sei se o executivo pode fazer esse tipo de proposta diretamente, mas ele disse mais na sua live, ele disse, olha, nós vamos mergulhar fundo nisso aí, o governo vai mergulhar fundo nisso aí. Mas há quem diga também que essa proposta, ela visa gerar um debate no país para tirar o foco das notícias que foram muito negativas sobre a denúncia formulada pelo Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro, que é o filho do presidente e que foi denunciado pelo Ministério Público naquele escândalo da rachadinha. O Ministério Público também denunciou outros elementos, inclusive o presidente da Assembleia, que é o André Siciliano, mais de 60 milhões de reais em rachadinha, segundo o MP, mas que não tem a mesma notoriedade na imprensa porque ele não é filho do presidente, viu Paulo? Mas há também um outro fato que o presidente lançou ali na sua live, que foi a história de federalizar o território de Fernando de Noronha, que hoje pertence ao estado de Pernambuco, está dentro dos limites marítimos ali da região de Pernambuco e pertence ao estado de Pernambuco, o presidente propõe a federalização, porque, segundo ele, estaria maltratado, estaria mal cuidado, a questão do meio ambiente, estaria necessitando de maiores cuidados. E aí vem um outro contraponto que eu gostaria de fazer nessa fala do presidente, é que todo mundo critica o Bolsonaro com relação aos supostos crimes ambientais praticados na Amazônia por indução do governo. Eu digo supostos por indução, porque os atos existem, os problemas existem, mas eles não existem de agora. E essa indignação seletiva não aconteceu em governos outros, de momentos anteriores, quando o crime havia, quando as mesmas agressões se praticavam e ninguém falava. E agora as pessoas estão criticando o presidente, porque ele fez essa fala em favor do território de Fernando de Noronha, porque, segundo ele, o próprio governo federal teria maiores condições. Quer dizer, quando é para atacar por suposto crime ambiental, se ataca com a maior tranquilidade, se acha argumento. Até nos Estados Unidos, esse candidato à presidência da República, Joe Biden, eu, inclusive, o antipatizo, porque ele tem pendores tirânicos ao dizer que poderia intervir na Amazônia brasileira, intervir na autodeterminação do governo do Brasil, no território brasileiro. Então, essas pessoas agora estão... Ele está dizendo isso aí para desviar o foco do filho dele. E, na verdade, é um problema que existe em Fernando de Noronha e que o presidente está chamando para ser a responsabilidade. Quer dizer, quando existe agressão ao meio ambiente, a responsabilidade é a do presidente. Quando o presidente defende o meio ambiente é porque está querendo desviar o foco do problema que existe com o seu filho. Eu, sinceramente, acho que existe o problema, ele precisa ser encarado. Se o governo federal tem maiores condições de assumir essa responsabilidade, que assuma qual é o problema. Entendeu? 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 Obrigado.